E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, rapaziada, eu vou fazer uma coisa. E mano, eu tô querendo fazer já desde quando eu comprei o meu carro novo, que é essa Porsche Panameira maravilhosa aqui que cês tão vendo. E o que eu tô querendo fazer tanto na Panameira é um negócio assim que eu acho que vai irritar algumas pessoas aí, né, os juízes da internet. E algumas pessoas também vão tirar uma pira, vão tirar uma onda. E no caso, galera, é colocar um som automotivo semelhante ao som que eu tenho no meu Uno na minha Porsche. Isso mesmo, rapaziada. A minha Porsche, ela não tá aqui agora nesse momento, porque eu deixei ela pra gente colocar em subfilme. Eu tô lacrando ela no insufilme, mano. Eu quero fechar ela no insufilme. Só que enquanto eu deixei ela lá, eu peguei e já aproveitei e tirei algumas medidas do porta-mala do carro. O porquê eu tirei essas medidas é porque eu preciso saber tanto de som que cabe lá atrás. Tipo, eu não faço ideia do tanto de som que cabe lá atrás, porque o porta-mala da Panameira é muito grande. Ó, tipo assim, de profundidade, de altura, ele é grande. De largura, ele também é grande. É um porta-mala, assim, que cabe bastante coisa. E eu pensei o seguinte, vamos colocar um som na Panameira, vamos colocar aquele som, mano, pra pegar e abrir o porta-mala e tirar do elo com os outros carros que têm som automotivo. Vai ter gente que não vai gostar da ideia. Vai falar, Mike, mas uma Panameira, você vai pegar e vai colocar um som automotivo? E é isso mesmo, rapaziada, é isso mesmo que eu pretendo fazer, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou colocar um som automotivo na minha Panameira e nesse momento aqui, agora, eu tô indo fazer um orçamento. Dá uma olhada, talvez até comprar já o som que eu vou colocar no meu Porsche. Mano, o que vocês acham dessa ideia? Vocês acham que é loucura? Na minha opinião, rapaziada, não é loucura, tá ligado? É diversão, né? É diversão. Eu deixei as rodas douradas, envelopei as rodas de dourado, mas eu acabei tirando. Eu achei que, tipo assim, ficou bonito quando eu tava andando, porque andando não dá pra ver os recortes. Já com o carro parado, confesso, não ficou aquelas coisas, né? Não ficou aquelas coisas o carro parado, porque eu e o Danilão, nós fizemos lá o negócio, tipo, meio na pressa, meio na loucura ali, então acabou, tipo, não ficando perfeito. Mas que eu gostei, eu gostei, eu confesso pra vocês, mano, tipo, a roda dourada e o carro preto, mano, combinou bastante. Só que isso aí talvez eu faça mais pra frente. No vídeo de hoje, a gente vai escolher o som que a gente vai colocar na Panamera. E, mano, eu tô animadaço pra fazer essa escolha e eu vou levar vocês aí junto comigo. Vocês vão me ajudar. Se eu não achar já um som lá que bate certinho com o porta-mala dela e acabar comprando. Se eu já não fazer isso logo de cara, assim. Então, mano, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui da onde a gente tá. Eu tô estacionado aqui que eu acabei de tomar um cafezinho aqui numa padaria. E a gente tá saindo aqui direto pra loja de som, pra loja onde vende acessórios de som automotivo. E eu quero, chegando lá, ver o que que eu encontro. Se eu encontro um som, assim, legal pra gente colocar no porchão. Ou se a gente vai ter que dar mais uma procurada. Espero já encontrar logo de cara, já comprar. Se a gente achar um negócio bacana lá, a gente já compra e marcha, mano. Já bota esse som aí na Panamera. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos sair daqui, vou colocar meu cinto. Vou nem abrir esses vidros aqui, porque, mano, tá um calor aqui na minha cidade que vocês não têm ideia. Olha ali, 33 graus e meio tá aqui na minha cidade. Mano, tá um absurdo de quente. Vocês não têm noção. Tá, tipo, muito quente. Ai, vamos lá. Arriba. Já tem até uma aguinha aqui no pente, né? Calor do caramba, mano. Tem que tomar água. Hidrata-se. Hidrata-se, rapaziada. E pra não pular pra essa avenida aqui vai ser uma treta, hein, mano? Que vem carro, moto e o povo vem ameliano aqui, mano. Vem chutado. Olha essa BM mesmo. Ó, tiozinho. Sem medo de nada. O que eu acho gostoso da Amarok é que ela é puro ferro. Ela é pesada. Ela é forte. É que quando um carro vem querendo meter a louca em mim, mano... Ah, eu não fico com medo não, viu? Sério mesmo, rapaziada. Porque, mano, fala pra vocês. Aquele para-choque ali de trás é puro aço, velho. O negócio é o ferro. Então, tipo, aquilo ali se bate. Se um carro vem e bate atrás... Ah, ele que tá errado e ele que vai acabar com o prejuízo dele, né? Porque o prejuízo vai dar. O que eu vou te falar, o negócio ali é forte, mano. Bom, sem mais delongas. Bora que bora. Vamos escolher aí o som novo da Panameira, hein? Ah, moleque. Já vai deixando o like aí que essa ideia aqui é monstra, hein? A Panameira vai ficar mais chave do que já é. Aí, rapaziada. Cheguei aqui na loja de som aqui da minha cidade. Romp caralho. Já faz um tempo que eu tinha que vir aqui, mano. Pra arrumar aquele negócio do Uno, né? Que eu falei pra vocês. Tá caindo lá. Só que o assunto aqui, outro é hoje, mano. É o som da Porsche. E, ó... Tá vendo que tem uns modelos de som aqui em cima? Aqui, tá ligado? Qual desses aqui? Ih, esse aqui, ó. Esse aqui fica louco, hein, rapaziada? Lá atrás, hein? Será? Tem uns outros modelos ali também, mano. Caraca, tem uns pás de modelo, hein? Moleque... Não sei, velho. Ô, Marcos. Beleza ou não? Suave, homem? Suave, de boa. Ó, quero montar um som, velho. Não importa a mala do Porsche. Quero fechar lá atrás no som, velho. Vamos montar, velho. Fazer um negócio louco, meu. Quanto mais corneta caber, quanto mais... Mais falante. Fazer um bagulho pra achaparrar, velho. Eu pensei até em colocar uns LED piscando. Não, dá pra ajeitar os outros. E se tiver como também, colocar um sisteminha de máquina de fumaça. Máquina de fumaça. Máquina de fumaça. Tá fazendo loucura, né? Aquele negócio chave. Aquele negócio de chegar e parar o baile inteiro. Dá pra fazer. O que que você acha? O que dá pra fazer, mano? Qual modelinho aqui que você acha que fica legal aqui? Ó, igual eu falo aqui. Aqui pra eu mostrar pra você algo que dava pra gente montar lá, eu não vou ter nada. Entendeu? Tipo assim... É que vocês aqui já estão prontos pra outros tipos de... É outra coisa, é outra coisa. Mas eu falo pra você fazer algo projetado pra lá. Tipo, dois alto-falantes, vamos supor, de 12 portes, né? Com as quatro cornetas, uns dois tuí. Mas eu acho que tem aquele ali, ó. Aquele ali que tá em cima do grandão ali. Esse, ó. Esse aqui? Esse aqui, ó. Esse segundo aqui. Olha lá, rapaziada. As partes de alto-falante ali, hein? Fica a chave, hein? Hã? Fica a toque. Qual som será que eu coloco, mano? Tô na dúvida, hein, velho? Vocês têm umas partes de modelo de caixa aqui, hein, velho? Caraca. Ó, um tipo desse aqui também lá, rapaziada. Fica legal, ó. Esse aqui tá na cor da madeira ainda, não foi pintado. Mas com a cor bacana ali, um negocinho ali decorando, fica legal também, hein? Fala de projeto aqui, ó. Beleza? Bom, pintando aqui, ó. Dois de quinze, dois médio. Dois de quinze ali? Dá pra fazer muita coisa lá. Não consigo entender muito bem aquela caixa ali, porque... Aquela caixa lá é uma caixa, ela é Euclid, né? Já eu, os falei que é o contrário. Sei que montou ela. É, a gente aqui não... Bom, fazer o seguinte aqui, então. Conversar aqui com eles aqui, pra gente ver certinho. O que que dá pra pegar e fazer ali, pra colocar na Porsche. Ó, uns autoflantão assim, rapaziada, ó. Tipo dois desse. Umas quatro cornetas. Umas quatro cornetas. Não dá pra colocar umas oito cornetas, não? Dá, velho. Ele disse, quanto mais corneta, mais dói o ouvido. É, então. As oito cornetas, velho. Porta-mala é grande. Fazer um negócio... Porta-mala, ó, de comprimento, se eu não me engano, dá um metro. Mas então tem espaço largado pra nós fazer um... E de lado, se eu não me engano, dá quase um metro também. Aham. Não, de lado dá uns oitenta e cinco, por aí. Não, então não dá pra colocar. Até dois de quinze, né, Marcelo? Quanto que dá uma caixa pra dois de quinze aí? Colou, velho, dá noventa e cinco. Você não vai colocar quatro de doze, não dá não? Dá. Então, deve fazer um regaço, velho. Fazer um negócio pra regaçar. Bom, rapaziada, vou ver com ele aqui, mano. Porque, como ele tem bastante coisa aqui, a gente precisa ver com calma, né? Pra decidir, eu sei que assim, o som da Porsche, eu vou montar e eu quero fazer um bagulho louco. O bagulho vai ficar, mano. Chavo, vocês vão ver. Ai, rapaziada, nesse tempo aqui, mano, que a gente tava vendo o som, eu tive que parar tudo, mano. Tive que parar tudo aqui, porque eu acabei de receber uma notícia muito chata, uma notícia muito ruim, mano. Mano, meu Deus, isso é péssimo, péssimo. Você viu, mano, que fita? Rapaz, o cara vendeu uma moto de leilão pra você, você tá brincando. Então, mano, eu preciso descobrir se é verdade, mano, que o meu despachante, você viu, acabou de me avisar aqui, mano. Vai lá, é pra ver o que vai acontecer. Então, vou ter que voltar em outra hora, bicho. Não, de boa, mano. Voltar em outra hora, daí nem é ver esse bagulho de som aí. Vai ver, resolve. Ai, ai. É, rapaziada, complicado, hein, mano. Sério, mesmo. Eu vou lá pra casa, chegando lá em casa, eu explico certinho pra vocês melhor essa história, mano. Mas fiquei chateado aqui agora, hein, mano. Sério mesmo, tava vendo o negócio do carro aqui, tava empolgado, aí vai, acontece um bagulho desse, mano. Eu não entendi muito bem aqui, preciso ouvir com calma o que o meu despachante mandou aqui. Qualquer coisa, eu até ligo pra ele. Se eu não entender pelo áudio, eu vou ter que ligar pra ele ou ir lá pessoalmente, mano. Porque a moto que eu comprei, a Twister, é de leilão e o cara não me falou nada, né. Mó rolo, mano, mó rolo. Pra mim, ele disse que a moto era segundo dono, que foi tirada na concessionária pelo cunhado dele. Mas, pelo que o meu despachante acabou de me avisar aqui, não é bem isso. Eu vou lá pra casa, chegando lá, eu vou explicar certinho pra vocês e a gente vai tentar entender melhor isso daí. Ah, rapaziada, cheguei aqui em casa. Igual eu falei pra vocês, meu despachante acabou de mandar uma notícia aqui pra mim que eu não esperava. Eu confesso pra vocês que eu nem imaginava que poderia acontecer um negócio desse. Vocês sabem que eu acabei de pegar aí a Twister, né, que vai ser a moto que eu ia rifar aqui pra vocês. Agora eu não posso mais fazer isso com essa moto, com exclusivamente ela. Por conta da notícia que eu acabei de receber aqui do meu despachante. Tipo, mano, eu tô chocado, velho. Porque assim, eu comprei essa moto e ela parecia, mano, ser uma moto top, uma moto zera. E ela parece ser uma moto zera. Ela é uma moto que tem 20 mil quilômetros, porém, o que ele me falou aqui não tá me entrando na cabeça ainda. Eu comprei essa moto pra andar com ela, pra fazer vídeos aqui pro canal e no final ela ser de um de vocês. Ou a pessoa que ganhar lá da rifa escolher o valor de 20 mil reais ou ela. Só que eu poderia muito bem continuar com ela aqui no canal e na hora de entregar a moto, falar isso que meu despachante acabou de me mandar. Ou mandar os 20 mil pra pessoa e ficar com a moto. Só que, mano, eu tô muito chateado. Porque, ó, vou colocar o áudio aqui pra vocês ouvirem, mano. Fala, Mike. Beleza? Viu? Aquela moto lá que tá aqui pra transferir comigo, é... Sempre falo pra você, né, quando tem algum probleminha, débito, etc. Essa moto é média monto, cara. Normalmente você compra as coisas sem média monto, né? Compra só certinho, né? Sem leilão, sem lixo, sem nada. É, eu não sei, cara, se você vai querer continuar o processo de transferência, se o povo vai aportar. Se me avisa, porque eu levo o documento pra vocês de volta, tá? Vocês viram, rapaziada? Então, isso mesmo, mano. Aquele cara que me vendeu a moto, ele falou que a moto era de procedência. E meu despachante acabou de falar que a moto tem média monta. Mano, pelo que eu entendi, média monta é moto que sofreu acidente. Eu lembro que quando eu bati o R8, começou a constar no registro do carro, pequena monta. No R8 tava constando pequena monta, porque eu bati o farol e quebrou ali o para-choque e amassou o capu. Agora, média monta, mano, é quando o negócio, tipo assim, foi um regaço, sabe? Nem dá pra imaginar uma coisa dessa, mano. Olha a situação da moto, mano, sabe? A única coisa que meio que faz sentido com essa história é o fato da moto ter 20 mil quilômetros e ser do ano 2020. Tipo, a moto praticamente saiu da loja e já andou toda essa quilometragem. Isso aí é um pouco estranho a, tipo, dar a entender que faz sentido mesmo. Eu sei que, assim, meu despachante puxou pela documentação da moto, Renavan, chassi, é as informações que ele usa pra puxar. Ele tem um sistema pago que é justamente pra isso e constou que a moto já sofreu um acidente de média monta. Então agora, tipo assim, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ligar pro cara que me vendeu a moto, eu vou ter que entrar em contato com ele e eu vou ter que pedir pra ele devolver o dinheiro da moto. Eu vou devolver a moto pra ele. São 20 mil reais. Dá pra me comprar outra moto amanhã, se eu quiser. Vou numa loja, vou em algum anúncio, compro essa moto. Mas eu acho que, assim, não é certo eu ficar com ela. Afinal, eu paguei o valor, mano, de mercado. Paguei 20 mil reais na Twister aqui, velho. 20 mil é muito alto o preço. Ele poderia ter feito até mais barato pra mim. Mas não cogitou nem a ideia de eu fazer isso. Então, tipo, a gente precisa resolver. Eu vou entrar em contato com ele e possivelmente eu vou pedir meu dinheiro de volta e vou pedir pra que ele leve a moto de volta. Infelizmente, isso aconteceu. Eu não esperava um negócio desse. Então, eu vou tentar resolver já o mais rápido possível. Pra quem tá participando da rifa, não precisa ficar apavorado, não precisa entrar em choque. Porque a pessoa que ganhar vai poder escolher entre a moto ou 20 mil reais. Eu vou fazer o possível ou impossível pra devolver a moto pra ele. Se ele não querer, se ele não devolver o dinheiro, eu compro outra moto, não tem problema. Então, quem já tá participando, fica tranquilo. E assim, mano, eu tô bem chateado. Sério, eu tô bem chateado. Porque eu não esperava acontecer esse tipo de situação. Confesso pra vocês que eu não esperava mesmo. E vamos ver como que eu vou conseguir resolver tudo isso aí. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Quanto à questão do som do Porsche. Eu fui lá na loja, gente. Tava vendo algumas coisas. O Porsche até voltou aqui pra casa. Já tá ali no cantinho dele. Tem uma diferença ali. Que, né, vocês já devem ter notado essa diferença. Eu vou mostrar aí no próximo vídeo em detalhes. E bom, é isso, rapaziada. Vou encerrar por aqui. Mas amanhã eu já volto com notícias aí sobre esse negócio da moto. Que eu achei uma puta sacanagem. E a gente vai resolver isso. Beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.